Me esconde, ele tá atrás de mim Se você não deixar o like agora, nunca mais pegará uma fruta mística no giro Só vai pegar fruta catinguenta Eu tô muito chateado porque eu fui banido na minha conta principal do Roblox Eu clico pra entrar aqui e aparece que eu fui banido Ó, banido por um dia, aqui tá escrito os motivos do meu ban Ontem à noite eu criei uma skin pro Cat Ele era o único membro da tripulação que ainda não tinha uma skin E a gente pegou, mudou a variação de cores da skin dele Coloquei uma fruta ali atrás porque ele sempre curte frutas Sempre é o doidão que fica indo pegar frutas E essa skin aqui eu coloquei ela na loja e acabou me trazendo um ban por um dia Ai, a minha tripulação deve tá doida atrás de mim Eu tô muito chateado Eu fiz uma skin pro Cat, que era o único que não tinha o uniforme da tripulação E fui banido Então agora eu criei uma nova conta Pra poder receber vocês Porque afinal, o link do servidor foi divulgado Essa daqui é a minha nova conta Passa um filme na minha cabeça Foi extremamente difícil conseguir pegar tudo que eu peguei na minha conta principal E agora, sendo nível 1, eu não vou descansar até pegar pelo menos nível 700 Pra poder ir no mundo 2, que é o meu mundo favorito Eu não me lembro como foi tão difícil Agora tendo que passar por tudo isso de novo Meus amigos Eu fico me perguntando Será quando os membros da minha tripulação vão sentir a minha falta Será que eles vão sentir, galera? Eu queria muito uma fruta poderosa aqui no mundo 1 Pra facilitar a minha subida de nível Como que eu vou fazer pra entrar em contato com eles? Pra eles vir aqui e me trazer uma fruta insana? Aqui no mundo 1, é o único mundo que não dá pra fazer trade Ou seja, só dá pra girar a fruta e colocar ela no chão Olha isso, rapaziada Vocês estão vendo agora o início de uma pessoa que vai ser muito poderosa Eu tô muito chateado de ter sido banido Vamos pegar mais uma missão Porque a missão é a que dá XP Eu tô muito chateado de ter sido banido Ei, pessoal, vocês acharam o capitão? Ai, nem me fala, mano Não consigo achar ele de jeito nenhum Pô, já faz um dia que ele sumiu Procurei no mundo 3 inteiro com o Haki e eu não achei ele Eu também, eu procurei no mundo 2 inteiro também com o Haki e não achei É, mas então, daí tem o mundo 1, né? É, o capitão não pode estar lá, né? Não, nunca Mundo 1? Capitão? É, mas vocês já olharam por todo lugar e não acharam? Não custa, mas lá dá uma olhada Se bem que o capitão um dia desses foi lá no mundo 1 pra pegar o pole do Enel, né? É, pois é, mano Eu acho que compensaria nós 3 ir lá dar uma olhada Ah, então vamos lá, pessoal Me sigam Ó, quem que é aquele ali que tá ali nos bandidos? Quem? É Não devia ter ninguém aqui Pois é, estranho, né? Vamos ali Não aguento mais ficar aqui Eu se mudo sozinho, solitário Ei, 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 ei O que? Tripulação! Tripulação o que, cara? Tá ficando louco Tá doido Tá doido? Como assim? Não tô reconhecendo a minha voz? É, a tua voz parece do capitão Mas... Olha pra ti, cara É, pois é Tets, tu é o meu braço direito Então, todo mundo sabe que eu sou o braço direito do capitão Do capitão? Mas o que aconteceu com você, capitão? Você tá desse jeito Obrigado, Cat, você já me reconheceu Eu fui banido E foi por sua causa, Cat O uniforme que eu criei pra você da tripulação Acabou sendo visto com maus olhos pelo Roblox Esse uniforme mesmo que tu tá usando Só mudei a cor dele Ó, por que será, capitão? Não tem nada demais nesse uniforme E Tets, pra provar que eu sou teu capitão Eu sei qual é o nome do seu dragão Que você não contou pra ninguém Ah, então fale Chamusco Capitão Desculpa, capitão, desculpa Pra eu te desculpar, tu vai ter que girar uma fruta Vocês todos Porque eu só vou poder girar uma fruta no nível 50, se eu não me engano Bora, capitão, bora Bora então, capitão Eu tô no nível 7 Alguém compra um barco ali e me leva pra Ilha dos Macacos Na verdade, eu precisaria pegar nível 10 aqui antes Mas... Nossa, que saudade de verejar aqui no mundo 1 Esquecemos o cat Eu prefiro andar naquele barco dele lá, especial de Natal Como eu ainda não comei fruta Eu não tomo dano pra água É dois lugares Que legal Tem até uma musiquinha Eita, é mais rápido É bem mais rápido Por isso que eu vim com o Cat Ai, que barco legal Como que eu faço pra ter esse barco, Cat? Capitão, ele só volta no jogo no evento de Natal Da hora Tu pode girar uma fruta, Cat? Posso Eu não tenho o dobro pulo Eu tenho muito o que fazer Pessoal, vocês vão ter que me ajudar a subir Que eu não me lembro como faz É aqui pela escada? É Escadinha, capitão, aqui, ó Isso Aqui Mentira, capitão Que fruta você pegou? Peguei a melhor fruta pra formar no C1 A da luz? Sim Ai, coisa boa Olha É muita sorte Eu vou puxar também uma boa Capitão, capitão Eu também peguei uma boa, capitão Uma boa, uma boa Qual? Da fumaça As fumaças falaram por mim Essa fruta é um lixo É um lixo Muito boa, capitão E você, Tets? Então, capitão A história é um pouco engraçada História engraçada? Eu perdi minha conta Olha o meu rosto Tô sorrindo, mas Lá dentro eu tô maluco Eu tô muito chateado Quem que vai receber os novos membros? Se os novos membros vão tudo pro mundo 2, mundo 3 E eu aqui Preso no mundo 1 Cadê a fruta? Então, capitão Eu já girei pra botar no tesouro, capitão Eu não imaginei que isso acontecesse com o senhor Você é meu braço direito As frutas sempre tem que ser giradas em vídeo Eu posso vir com o Tets 2.0, capitão Ah, então vai lá Te espero aqui Certo Já venho Enquanto isso, eu vou comer a fruta da luz Se o Tets 2.0 pegar uma fruta melhor Aí eu como Melhor que essa, capitão Só se for a Buda Então Se ele pegar a Buda Eu vou upar só a maestria Da minha fruta E nível também Só que como eu não posso pegar a missão aqui nos macacos ainda Vai upar bem devagar Eu tenho que melhorar meu status Vou botar tudo em soco pra ter energia Pra eu poder pegar a missão aqui nos macacos Eu preciso tá nível 10 Que aí uparia muito mais rápido Eu já tô nessa ilha bússola A 9 metros de distância Estou aqui pra pegar a missão dos macacos Agora eu levo dano pra água Só que aqui, como eu não entro na água Ô, frog! Por que você tá fazendo isso? Eu tava tentando ajudar Mas você deu só um soco e já levou ele Olha só Aqui eu levo dano pra água Por quê? Porque eu comi a fruta Quando você come a fruta Você leva dano pra água Caso você não seja sharkman E a minha raça é humano O Cat tá deixando todos os macacos miados Pra mim conseguir upar mais fácil Obrigado, Cat Você é um amigo Só preciso matar mais um macaco Pra concluir a minha primeira missão dos macacos Quantos níveis eu vou upar? Nível 14 Esqueça tudo! Cadê o Tets Que ainda não veio? Tets! É você? É ele mesmo A gente é igual Sim, capitão Eu reconheço a sua dor Vamos lá Gira a fruta Tomar Essa vai ser a melhor fruta possível, capitão Só vai ganhar da fruta da luz Se for uma Buda Eu não vou fazer nada com essa fruta aqui, né, capitão? Não Então eu vou comer Ah, na moral Meu Deus Começa também, Cat Começa também O Tets e o Frog pegaram a da fumaça Será o destino igualando os dois? Não, capitão Jamais, né? Eu não vou descansar Até pegar nível 700 Estamos aqui no deserto E eu já tô no nível 65 A maestria da minha fruta da luz Tá 47 Já liberei uma skill, né? Porque a primeira skill Z Ela já vem automática Porque ela é nível 1 E tá muito de boa Ah, eu tenho que pegar uma quest Eu não posso eliminar os bandidos do deserto Sem tá com a quest Porque senão eu não ganho HP Insano HP não Level Falando nisso Eu lembrei que aqui na minha primeira aventura no mundo 1 Eu usei códigos Pra aumentar a minha ESP Double ESP Códigos Blocks Fruits Aqui XP em dobro Será que vai funcionar? Sucesso! 20 minutos de XP em dobro Eu vou colocar todos esses códigos Todos Hihihihi Uma hora de XP em dobro Ai, ai Agora a gente vai upar muito mais rápido Eu tô colocando meu status Tudo em Blocks Fruta Botei só um pouquinho Na vida Porque senão também não ia aguentar nada, né? Não ia aguentar uma briguinha Que já ia acabar indo pra vala Tá ligado? Errei a skill, né? Por isso que a Fruta da Luz é considerada a melhor fruta pra upar aqui no mundo 1 Porque ela não joga os inimigos pra longe E isso é bom demais E aí acaba sendo como se fosse um Budão gigante Só perde pra Buda Mas a Buda teria que ter uma espada, né? Ou teria que colocar muita maestria em soco Beleza! Nível 68 69 Eu tenho muita aventura pela frente Falando nisso Eu já posso comprar o dobro pulo Que eu me lembro ele custava 100 mil Porque isso aconteceu com a minha conta principal justo hoje Que eu ia receber vocês na tripulação Por isso eu tô igual um doido aqui frenético Upando a minha conta Já temos só 12 minutos de Double Wesp E eu consegui pegar 295 de level Esqueça tudo, papai E é assim que eu tô dividindo o meu status Coloquei a maioria em Blocks Fruta Até porque a melhor fruta de farm no mundo 1 eu possuo E agora a gente já tem o Haki E também o dobro pulo Muita alegria E é aqui que a gente tá pegando a nossa missão atualmente Guerreiro Toga Confirmar Ai, ai Vocês não querem ver isso Vocês não querem ver o Papi Clash upando Finalmente a gente tem todos já Poderes da nossa fruta Só que eu confesso pra vocês Que não vale nem um pouco a pena Usar os poderes da fruta Como a fruta da luz É como se fosse uma espada Fica muito melhor usar a própria fruta da luz Como arma E não como fruta E a cada missão que a gente faz aqui Do Toga Warrior A gente upa em média 3 levels Ou níveis Mais um nívelzinho no estilo Claro bem Último Toga Warrior Guerreiro Toga Olha a aparência dele Que fofinho Toma 3 levels por missão Eu tinha que mudar minha aparência também né Eu tinha Eu consegui colocar mais de 5 horas de dobro esp E como ninguém quer ficar vendo eu colocar os códigos É claro que o bagulho é louco e o processo é lento Estamos agora quase no nível 500 meus amigos 500 E o que eu tô mais precisando mesmo é de Robux Pra eu poder colocar uma skin mais da hora Porque essa minha skin aqui não tá mostrando nenhum respeito para os novatos Que não irão me reconhecer Você me respeitaria usando essa skin aqui Uma coisa que eu sempre digo pra vocês é que skin não compra humildade Entendeu? Ou você é humilde com a skin Ou você não é humilde com skins raras Fiel no pouco Fiel no muito Imagina Se eu ficasse filmando tudo que eu tivesse fazendo aqui O vídeo ia ter mais de 5 horas Ai bebê Parece que tá sendo fácil E realmente Não tá sendo difícil Porque essa fruta aqui Ela é magnífica Ela é maravilhosa Haki! Ela é simplesmente incrível pra upar aqui no Mundo 1 Eu recomendo muito essa fruta Ou a Buda né Como no Mundo 1 não tem como trocar E eu disse isso pra vocês no início do vídeo Só tem como você conseguir frutas através de amigos Que vêm do Mundo 2 Ou comprando com Robux E eu não tenho acesso o cofre da tripulação Porque a minha conta tá banida Vamos continuar no foco Pessoal Papi Crash está quase pegando o nível 700 E olha só a nossa roupinha Esqueça tudo papai LCW Calça insana E olha só O meu rosto de destemido E focado no objetivo Então finalmente Vamos pegar mais uma missão E eu gosto de fazer essa missão aqui ó Dos piratinhas cozinheiros Do Galley Pirata Porque eles ficam aqui próximos E vamos pegar provavelmente O level 700 Com apenas Esta missão Pelo menos eu espero Oh! Cat? Eu ouvi nível 700 capitão Isso mesmo Cat Finalmente eu vou sair dessa ilha Ah capitão Sim o senhor vai pegar nível 700 agora Então eu vou aproveitar Para comer uma fruta do portal capitão Assim eu vou te levar para as ilhas Que o senhor vai ter que fazer a missão Para pegar Mundo 2 Mas por que que tu vai fazer isso? Tá se sentindo culpado? É? Porque eu fui banido Por conta da skin que eu criei para você? Ah capitão Eu não sabia capitão Fui mal Eu não perguntei isso Eu perguntei se tu tá se sentindo culpado Cat Tô capitão Eu estou muito culpado Muito, muito mesmo Tu tá há quanto tempo aqui me espionando? Capitão Eu tô aqui desde quando o senhor chegou nessa ilha Tava lá em cima na fonte Por isso que eu encontrei alguns NPCs com pouco HP O Cat realmente Tava com peso na consciência Pra tá me ajudando a fazer isso Até comer uma fruta do portal? Falta só um nível Só um nível Vai ser muito rápido com a ajuda do Cat Toma meu estilo de luta É só um ataque Eu tenho que dar uma balanceada no meu status Falta só mais Dois piratinhas E o dia tá amanhecendo Vamos chegar No nível 700 Finalmente Ai que saudade da minha conta principal Me leve para pegar a chave Não aguento mais ficar aqui Aceite aliados Ah, nem precisou Coisa boa Eu vou ter que falar com esse NPC Militário Alguma coisa assim o nome dele Ele aqui? Aqui ó Militário Detetive Esse é o nome dele Vai Me dá a chave logo Militário Detetive Me leva pro lugar de gelo Estou com a chave Finalmente Irei sair deste mundo A minha conta Tinha capa do Barba Negra Mini Ouro Ai Agora Preciso matar esse boss Eu não tenho tanto HP Me ajuda, Cat Me ajuda Eu não consigo dar dano nele, capitão Vou ter que matar ele solo Ai, ele me congelou A fruta do gelo Eu vou distrair ele Nossa, ele não quer saber de mim Ele tá com a metade do HP Será que eu consigo mexer no meu status Lutando com esse boss Eu tenho muito pouco pra botar Nem vou perder meu tempo colocando Eu vou ter que eliminar ele Só com as minhas skills da fruta Agora a espada da minha fruta Consegui Consegui Agora eu preciso voltar lá pro Militário Não vejo a hora de ir pro Mundo 2 Agora vem aqui, capitão Eu não preciso concluir a missão lá no Militário Não, capitão Agora é só assim Eu vim aqui Conversar com esse nem possível Vamos para o Mundo 2 Ai, não vejo a hora de ver o meu tesouro Segundo Mundo Ai, ai Nível 701 Segundo Mundo Não adianta O Mundo 2 é o meu mundo favorito Tenho muitos itens pra pegar na minha conta Afinal A minha conta está banida por 24 horas Ai Me leva pro café Quero ver o meu tesouro Como nenhuma fruta Ia fazer com que eu mudasse No Mundo 1 Eu não girei nenhuma fruta ainda E olha o que me aguarda Cadê? Ah Estão aqui as especiais Cat Qual das 4 frutas Eu devo comer aqui na minha conta secundária? Capitão Por que o senhor não come a fênix? Capitão Acho que a fênix é a única fruta que você nunca comeu Mas a fênix não é fruta mística Mas até que ele tem razão Quem comeu a fênix aquele dia Foi o frog Eu acho que a fruta fênix é boa pra farmar até Ou não? Não, capitão Pra farmar ela não é muito boa Eu sabia Eu estava te testando Qual que é a melhor de farm aqui? A veno Eu acho que eu vou comer a veno então Eu não sei Tem tantas frutas aqui que eu estou extremamente indeciso O Cat até pegou a veno Vocês viram? Peguei pra te dar ela, capitão Eu acho que eu vou Eu vou comer a fênix Porque eu nunca comi a fênix E a veno eu já comi Fênix Venha E eu vou despertá-la E pra isso Eu já vou garantir Algumas frutas ruins Que tem aqui Como a da mola Isso tudo Pra pagar hide A do quilo A da fumaça Falando nisso Eu preciso entrar no servidor Que a gente divulgou o link Pra dar boas-vindas Pra galera que está lá me esperando A da escuridão Eu não vou trocar por hide Porque ela é uma fruta boa A da sua ressurreição também não Ela é um pouco cara A da areia Também não Acho que está bom aqui Eu tenho alguma fruta do corte? Tenho Eu vou pegar uma frutinha aqui Rõezinha aqui ó A do giro também Pra pagar hide Eu tenho quantas frutas aqui comigo Para pagar hide? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Já é o suficiente Agora eu vou girar fruta Pela primeira vez Aqui na minha conta secundária A primeira vez girando fruta A gente nunca esquece Eu não tenho nenhuma cor de haki E o meu haki só está aqui nas minhas mãos Eu tenho que mudar a opção de haki dele Em breve né Aquele NPC que muda aqui no café E o Tets está aqui ó Tets Fala comigo Eu acho que o Tets está segurando o servidor Por garantia Não deve estar com fone no ouvido Falta um minuto Fruta da bomba velho Fruta da bomba Ai essa fruta me traz boas memórias Falta um minuto pra você conseguir girar a cat Sim capitão Eu vou esperar Zero segundos Eu queria muito pegar um item raro na minha conta Será que eu consigo pegar a capa do barba negra aqui? Será? Ah ela está nível 701 E assim está o meu status Eu coloquei a maioria em blocos fruta Porque a fruta da luz estava me ajudando muito Eu estou com pouca defesa Menos ainda Soco Tenho muita trajetória pela frente Eu vou girar uma fruta capitão Tenho zero fragmento Zero Nossa De novo Outra fruta da luz Coloca ela lá Deixa que eu coloco Deixa ela aqui na prateleira Eu acabei de entrar No servidor público Para receber vocês Quem será que vai ser o primeiro que vai entrar hein? Quem será? Como eu queria ter maestria 250 aqui Como eu queria Depois capitão Vou te ajudar a despertar ela Capitão Quando o senhor despertar ela Ela vai ficar muito mais forte Obrigado Cat Obrigado Eita Olha só Acabamos de divulgar o link E já entrou uma pessoa Capivaras Hunters Ele não está me reconhecendo Porque essa não é a minha conta Cat é você? Sim Olha a capivara dele Aceita pedido Sai daí Cat Deixa eu ver a capivara dele Que legal Será que ele vai acreditar que eu sou eu? Oi Clash War aqui Minha conta foi banida Será que ele vai acreditar em mim? Ó Sou Clash War Que nível ele é? Usa o teu haki Cat Ele é nível máximo capitão Já estou sentindo Fala para o próprio Clash Quero entrar na tripulação Ele não está acreditando que sou eu? Por favor Roblox Eu quero a minha conta de volta Agora começou a entrar Muitas pessoas aqui no nosso servidor Que nível esse daqui é? Esse capitão Ele é nível 850 Muito alegria Mais uma pessoa Entrou gelado capitão E é o gelado mesmo? Não eu acho que é fake Porque o nome dele mesmo está escrito João Só o apelido que está gelado O Luan está aqui Sou eu pessoal Sou eu Eu tenho muito o que fazer Preciso upar a maestria da minha fruta Aqui na minha conta secundária E estou muito ansioso Para a minha conta principal Ser desbanida logo Você que quer entrar na nossa tripulação O link está aqui na descrição Demorou? O link do nosso servidor O servidor vai estar sempre aberto E de vez em quando eu vou mudar o link Para dar chance de você poder entrar Porque eu tenho certeza que às vezes Ele vai estar full As 12 pessoas Luan Sim, sou eu Muito alegria Deixa o like se você quer fazer parte da tripulação E eu tenho muito dever a fazer E eu tenho muito tempo 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 Obrigado.